No curso de RH estratégico aqui da FM2S, com a docente Mônica, pós-graduada em gestão de carreiras e empregabilidade, nós vamos fazer a passagem de um RH tradicional, aquele que foca em aspectos burocráticos e em leis, para o RH estratégico, que é onde a estratégia entra para aprimorar os processos, desde o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, até o desenvolvimento de seus colaboradores. Teremos um passo a passo robusto para que você consiga incorporar a estratégia dentro da sua área, cheio de exemplos e templates para que você consiga aplicar no seu dia a dia. A gente finaliza o curso com dicas e boas práticas para que você possa ter um RH mais estratégico, focando no desenvolvimento dos seus colaboradores. Eu espero que você goste e até a próxima!